Orgulho e paixão. Segunda-feira, 23 de abril, Julieta afirma que Camilo não é mais bem-vindo em sua casa. Ofélia anuncia a Jane e Elisabetta que Cecília se casará em breve. Ludmilla oferece uma oportunidade de trabalho para Elisabetta na fábrica de sua família. Tenória questiona a decisão de Jorge em se casar com Amélia. Jane perdoa Camilo. Mariana decide se afastar de Brandão. O barão pede que Ernesto seja guarda-costas de Emma. Darcy revela que pedirá Elisabetta em casamento. O motoqueiro vermelho exige que Xavier se afaste de Lucino. Susana alerta Lord Williamson sobre o possível enlace entre Darcy e Elisabetta. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para não perder o resumo dos próximos capítulos da sua novela favorita. E muito obrigada pela companhia!